E aí galera, estamos em Santos, litoral de São Paulo, estamos na casa dos nossos pais, a gente fica revezando entre Santos e Peruíbe para a gente resolver algumas coisinhas finais para a gente cair na estrada novamente. E hoje vamos instalar uma dessas coisas que é o nosso alto-falante, né Moren? É isso mesmo, e dá para ver com a nossa cara suada aqui, que a gente está em Santos e morrendo de calor. A gente ia fazer essa instalação de manhã, mas não está dando, o calor está de matar, então agora a gente vai à tarde que está a 35 graus, hoje de manhã estava quanto, Moren? 45, estava marcando 45 aqui nesse termômetro aqui do carro, né? E estava muito quente, a nota pingando, está passando água aqui dentro. Mas vamos lá, vamos instalar isso aqui, a gente vai mostrar para vocês como que a gente vai instalar e o porquê que a gente vai instalar também. Então bora! E se você está chegando nesse canal agora, primeiramente seja muito bem-vindo, eu sou a Fernanda. E eu sou a Noelma, e nós construímos artesanalmente este motorhome que tu está vendo aqui para viajar até o Alasca. E como a gente comentou, a gente viajou por cinco meses, né? Fomos até o Rio Grande do Sul, retornamos aqui para Santos para passar o Natal e o Ano Novo com a família e estamos aproveitando, tem um mosquitinho aqui, estamos aproveitando aqui para fazer alguns ajustes que a gente gostaria de fazer no carro antes da gente sair definitivo de viagem. E um deles é este queridinho aqui. Por que a gente vai instalar, amor, isso daí? O que é? Conta aí. Isso daqui é uma sirene, então ela só funciona com o acionamento desses botõezinhos aqui e ele também é um alto-falante, então eu posso apertar esse botão e falar. A gente está instalando isso daqui só por segurança mesmo. A gente gosta de, às vezes, dormir, estacionar o carro em lugares mais quietos, às vezes mais afastados e é uma forma de segurança para a gente. Então qualquer movimentação que tenha em volta do carro, a gente já tem as luzes externas que a gente já consegue acender e faz um barulho, tanto para chamar a atenção de outras pessoas como para afastar também, né? E isso a gente viu com alguns viajantes já nesses cinco meses de estrada, né? Foi o primeiro com a casa na Kombi, né? Isso. Com o Caio e com a Lilia, que eles tinham esse daqui na Kombi deles. Ah, me diverti muito com ele também. Sensacional. E vimos também nas meninas da Kombi, né? Isso. Então a gente achou melhor comprar e instalar porque a gente achou que seria uma boa ideia. É uma ótima ideia. Comenta aí no vídeo já também se vocês acham que é uma boa ideia e se vocês instalariam isso também no motorhome de vocês. E como que vamos instalar isso? Temos um positivo e um negativo, a gente vai ligar na bateria. Não, primeiro nós pesquisamos no YouTube. Ah, sim. Pesquisamos no YouTube o vídeo, já vimos vários vídeos e a gente já entendeu. E ele é bem simples. Então, como que a gente vai instalar esse brinquedinho aqui no Bidu? Ele vem com três fios, positivo. Esse daqui, o vermelho, é positivo. O preto é negativo. E esse outro fio aqui, compridão, que tem até uma pontinha de telefone, é o que a gente vai ligar nesse carinha aqui. Esse fio a gente vai ter que passar por um buraco que tem entre o motor e o painel, que é onde traz toda a fiação lá pra frente, da frente pra dentro do carro. Então a gente vai passar esse fio lá por dentro pra poder ligar neste daqui e instalar ele aqui dentro. Esse daqui a gente vai ligar ele no positivo da bateria e esse daqui no negativo da bateria. E aqui eu vou desencochar esse, desencochar, foi estranho, né? Eu vou desencochar, de onde é que você tirou esse? Lá de minuto de lá, né? Desencochar. É desapertar, não. Desparafusar. Desparafusar, isso, isso daqui. Parafusar isso daqui na lataria do carro e depois prender de novo esse falante. Então vamos acompanhar essa instalação. Vamos mostrar lá na prática pra ver, né? Vamos lá, Tico. Vamos, Tico. Vamos mostrar o Tico. Ah, esse Tico. É, Tico, você tá com sono. Tico, tá morrendo de calor aqui também. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar, Tico. Já estamos com o capô aqui aberto pra gente decidir aqui e definir onde a gente vai colocar o alto-falante. Tava olhando por aqui, ó. Acredito que por aqui, né, amor? Aqui, ó. Eu acho que é aqui, ó. Coloca aqui embaixo pra poder parafusar ele ali, né? Eu achei dois furinhos já que talvez eu consiga... Até aproveitar o mesmo furinho, né? Aproveitar o mesmo pra colocar já. Tá cheio de barro das estradas que a gente pegou, né? Tá bem lindo. Mas aqui, ó... Ah, é verdade. Tem dois parafusinhos aqui, assim, né? Ali, ó. Esses dois aqui. Aqui, ó. Os buraquinhos que eu não tinha visto eram esses aqui, né? Mostra aí, amor. Não aqueles que eu tava falando lá embaixo. Esses aqui, ó. Que eu pensei porque aí eu tenho acesso aqui. Aqui por dentro, com a mão da Fernanda, que é uma mão fininha. E ela tem elasticidade, coisa que a minha mão não tem. É, porque se a gente colocasse lá embaixo, ali, né? Onde eu tinha falado, cadê? Ali, naqueles buraquinhos ali. A gente não ia conseguir dar aperto nele. Porque a mão não ia alcançar. A gente não ia ter mão pra apertar ele assim, né, ó. Isso, até porque a gente tá sem chave específica pra isso, né? Então a gente tá usando... A gente tá usando alicate, tá usando essa outra chave aqui, que até dá, mas é muito grande. E nossas chaves todas ficam em Peruíbe. Que a gente sempre anda com a caixa de ferramentas. Mas então a gente vai colocar aqui do ladinho, ó. Do lado de quem? Acho que vai dar certo sim aí. Acho que vai dar sim, vamos tentar. É a pessoa que vai instalar o negócio, né? Olha a gota de suor escorrendo. Mas aí não tem nem ferramenta e nem parafuso. Aí a gente tem a opção de parafuso. Este que achamos, que não entra no buraco. E um autobrocante, que também não adianta. Porque daí não dá pra apertar com a ferramenta que a gente tem, né? É porque a gente tá sem parafusadeira. E a gente tá sem a... Sem todas as ferramentas. Sem nada. Sem nada. Mas esse aí vai dar certo. Enfiou aí na base da pressão. Da força. E vai dar certo, né, morei? Vamos lá. Vamos aí. Recursos técnicos pedindo pra... Doutora Fernandinha, que tem uma flexibilidade na mão absurda. Ela consegue chegar. Ela conseguiu? Consegui. Ah, olha aí. Que brincadeira. Já tava ali quase me retorcendo. Já foi, já. Agora a gente vai precisar, morei, de tu segurado lá de dentro com a tua mão forte. E apertar com esse parafuso aqui, ó. Pra dar a trava, ó. Vem. Ó. Bom, no fim, não deu certo mesmo colocar aqui. A gente colocou o suporte ali embaixo, ó. Cadê? Deixa eu focar aqui pra mostrar. Ali embaixo, olha só. E aí, agora a gente vai colocar o apoio dele. Cadê o apoio dele? É aquele que tá ali embaixo. Isso. A gente vai colocar... É todo muito doido. Vai colocar esse daqui, ó. Aí, lá naquele apoio e prender com o parafuso. Então, agora é esta missão. Prontinho. Então, no fim das contas, a gente acabou prendendo lá embaixo mesmo, ó. Deu certo. Consegui prender. E agora a gente vai passar os fios aqui, ó. Olá! E aí? A gente tá sendo atrapalhada ali, ó. Ai, que loucura! Tá vendo? Aqui, ó. Beijo, canalzinha! Então, a gente vai passar esses fios agora aqui. Que loucura, né? O Toby latindo, o Paul passando, gritando. E eu tentando explicar o negócio aqui. Meu Deus do céu. Voltando. Então, os fios estão aqui. A gente instalou lá embaixo mesmo, que eu nem lembro mais de tudo que eu falei. E agora nós vamos passar o fio. Este fio vermelho. E o fio de telefone aqui, que é esse daqui. Que é essa minhoquinha. Lá pra dentro. Através desse negócio aqui, ó. Dessa borrachinha que tem aqui. Agora a gente tá fazendo o negativo dele. Eu tinha falado que era colocar no negativo da bateria, mas a Fernanda já me corrigiu, né, meu amor? Aonde que ele é? O negativo a gente tem que aterrar ele. Então, pode ser na lataria. Então, a gente vai aterrar ele junto com o negativo das nossas luzes de LED aqui de fora, que já tá aqui na lataria. A gente vai ali. Que é aquele pontinho preto. Que é aquele... Cadê? Onde tá? Ali. Ah, aquele ali, ó. Tá vendo? Esse daqui, ó. Então, a gente vai aterrar esse daqui junto com aquele ali. Então, vamos lá. Bora. Está lá da parte ali. Aqui é o positivo do alto-falante, né? Então, a gente está lá essa parte do positivo aqui no positivo da bateria. O negativo dele, a gente aterrou lá embaixo, que a gente tinha mostrado pra vocês. Olha lá, ó. Já tá aterrado lá embaixo. E agora a gente cruza os dedos pra ver se vai funcionar. Vai dar certo? Lá na frente a gente também já colocou o interruptor, né? Vamos lá ver se vai dar certo. Daqui a pouco eu vou prender esse fiozinho aqui, lá do outro lado, pra ficar tudo bonitinho. Isso. Depois a gente arruma aqui. Vamos ver se vai funcionar, né? Vamos só testar. Segura aí que eu vou lá apertar. Vai lá, vê se vai funcionar. Mostra lá o interruptor. Vem cá. Antes de apertar, deixa eu mostrar o interruptor, hein? Vamos ver se vai funcionar. Se não funcionar, o que a gente faz? Ué. A gente corta os adversários. Esse aqui é o interruptor. Isso. Veio o vermelho da bateria até aqui, né, gente? Liga no do meio. E volta um daqui e liga lá no... No alto-falante, né, Maria? No alto-falante, isso. Então aqui eu acho que tá ligado, ó. Esse aqui tá ligado. Ligou? Tá ligou. Pera aí que eu vou lá na frente. Vou lá na frente. Vamos ver se vai funcionar. Vai, manda a brasa. Tá bom. Tá bom, menina. Tá bom, menina. Tô, tô, tô. Olha o carro do ovo, tá? Daqui a pouco a galera começa a descer do prédio pra vir pegar o ovo, viu? Tá bom. Tá bom, menina. Daqui a pouco, ó. Tinha um carro de polícia ali. Vai vir aqui atrás da gente, viu? É. Funcionou, então? Pode ir. E esse aqui, ó, que vocês estão vendo, é a próxima coisa que vamos fazer. A gente vai arrancar isso daqui e colocar um novo insufilme, que deu ruim aqui. A instaladora não foi boa, né, Maria? Não foi boa. Que fui eu, no caso. Não foi boa, mas a próxima serei melhor e vai ficar bom isso aqui. Na verdade, eu vou contar o que que aconteceu. Ela instalou, ficou bonitinho, mas quando ela viu o vidro tava assim, ó. É, e aí ficou faltando um pedaço aqui. Então a gente já comprou o insufilme e a gente vai colocar ele aqui também. Bom, se quiser ver como é que a gente vai colocar o insufilme, deixa aqui nos comentários que a gente já mostra também a gente colocando insufilme, né? Eu não vou mostrando esse vídeo, porque esse vídeo... Foi só isso daqui, ó. Era só isso daí. Não toca a sirene. Para, menina. Eita, né. Vamos ver as outras. Vamos testar as outras. Ó, a próxima. Ó. Tá bom, tá bom. Olha aí, já tem mais duas. Tá bom, já testou. Já testou, já testou. Já testou. Tá funcionando. Então tá tudo pronto, né, amor? Tudo instalado. Tudo pronto, tudo testado, tudo instalado. Aqui, ó. Colocamos aqui. Como é que é? Prende aqui, ó. A gente colocou um parafusinho. Eita, tá meio tronho isso daí, hein? Eita, ficou assim agora. Ficou meio tronho, né? Ficou uma ideia? Mas tá bom, não tem problema. É importante encaixar aí. Aí, pronto. Ficou bom. É, sim. Ficou bom. Ficou bom. Tá funcionando. O interruptor ficou ali embaixo, né? Aqui embaixo. A gente deixou ele aqui. É. Depois a gente vai... A gente precisa ferramenta para poder cortar ele e prender o interruptor em algum lugar aí. Depois a gente vai prender ele aqui, né? Do lado de cá, assim. Aqui. Ali onde tá o outro. E é isso, né, More? É isso. Se você gostou desse vídeo, já... Conte aí. Já deixa seu comentário. Se você colocaria ou não colocaria... Essa buzina, né? Buzina. Esse alto-falante aí no seu carro. Com alarme. Com alarme. E o que mais, o que mais, o que mais? Já se inscreve para não perder nenhum vídeo. Porque agora o CamelBuy, né? Em breve sairemos aí de viagem novamente. Com certeza. É isso. Então tá. A gente se vê, então, na nossa próxima... Aventura. Aventura reforma. A nossa próxima aventura. Nossa próxima aventura. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho